Música Sol, pra que o sol, pra que o sol, se eu vivo sem amor? Eu, na escuridão, pra sempre vou viver Sol, me dá calor, já que o amor, eu não encontro mais Sol, que vou fazer, sem meu amor, aqui Sol, porque brilha, se eu perdi, que eu tanto queria Ela foi, por outra estrada, enquanto eu, sou tão infeliz Música 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 Música